Oi, mas se é pra formar na boca nessa tal da vida louca É só me chamar que eu vou Oi, eu nasci pra ser bandido Já deixei vários fodido que tentou formar caô Oi, o meu pai era assaltante, famoso, 157 Eu nasci pra traficar Nasci dentro da favela, com 12 anos de idade Eu já sabia atirar Turrapapum, ganhei logo condição Fui soltado do patrão Portei logo meu G3, 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 G3 Aos 15 fui promovido, honrado como bandido Aí chegou minha vez Se liga aí, ó Quem nasceu parceiro do crime Sabe que o bagulho é doido Não é brincadeira, não, 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 não Nós enfrenta várias guerras defendendo a favela dos verme dos alemão Liberdade pro Chevette, porra! Mas se é pra formar na boca nessa tal da vida louca É só me chamar que eu vou, que eu vou, que eu vou, vou Eu nasci fazendo crime Já deixei vários fodido que tentou formar caô Turrapapum, turrapapum Oi, o meu pai era assaltante Famoso, 157 Eu nasci pra traficar Pra pra, pra traficar Nasci dentro da favela E com 12 anos de idade Eu já sabia atirar Se liga na responsa, porra Ganhei logo condição Fui soltado do patrão Portei logo meu G3, 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 G3 Aos 15 fui promovido, honrado como bandido Aí chegou minha vez Se liga aí, cumpade Oi, quem nasceu parceiro do crime Sabe que o bagulho é doido Não é brincadeira, não Não, 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 não Nós enfrenta várias guerras defendendo a favela dos verme dos alemão Se é pra formar, se é pra formar Mas se é pra formar na boca nessa tal da vida louca É só me chamar que eu vou, que eu vou, que eu vou, vou Eu nasci parceiro do crime Já deixei E aí E aí